Música Caros telespectadores de GMN TV e caros ouvintes da Rádio Nacional, este domingo vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade, que de alguma forma no contexto do tempo pascal é a grande solenidade. De alguma forma somos convidados a tomar consciência de que a nossa vida foi feita por e para Deus. E portanto a nossa existência vai fazendo um caminho de compreensão, de conhecimento, até a uma entrada definitiva na amizade e na intimidade de Deus. Este domingo somos convidados a cair na conta da riqueza deste nosso Deus, que provavelmente para nós é conhecido, mas também muitas vezes desconhecido. É um Deus comunitário, é um Deus que nos convida a ter uma vida à imagem e semelhança dEle. Fomos criados por Ele e somos imagem e semelhança dEle. Por isso o livro do Deuteronómio, na primeira leitura desta liturgia da Palavra do Domingo da Santíssima Trindade, o livro do Deuteronómio vai-nos dizer que só há um Deus, só há um Deus criador de tudo e de todas as coisas. E este Deus, de quem nós fomos criados e de quem somos a imagem e semelhança, é um Deus que nós devemos colocar no nosso coração. Mais tarde, Jesus dirá, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É preciso que nós tenhamos como tesouro do nosso coração este único Deus. É isto que nós chamamos de monotaísmo, um único Deus. E bem difícil é a tarefa ao longo da nossa vida de nós fazermos coerência entre aquilo que acreditamos e, na verdade, aquilo que vivemos. Muitas das vezes vivemos a experiência de um Deus monotaísta na nossa expressão de fé, mas na prática, na nossa vida de dia a dia, somos orientados por muitas outras divindades que não este Deus único. Este Deus, a quem somos chamados um dia a fazer parte dEle, a entrar na sua intimidade, é um Deus que está presente na nossa vida, na riqueza das suas três pessoas. A compreensão de Deus leva-nos a uma expressão bonita que a Igreja encontrou para expressar as três pessoas da Santíssima Trindade. Não são três Deuses, há um único Deus e três pessoas divinas. E estas três pessoas divinas vivem em relação umas com as outras. O Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai e, nesta intimidade e nesta relação, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é também a pessoa do amor, a pessoa da comunicação entre o Pai e o Filho. E, portanto, esta experiência comunitária revela-nos que, se o nosso Deus é comunitário, a nossa natureza humana, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é também necessariamente uma experiência comunitária. Poderíamos dizer que nós não somos senão em relação. Na medida em que nos relacionamos, somos. E, quando deixamos de nos relacionarmos, perdemos a consciência de quem somos. Não poderemos saber quem somos. Na segunda leitura da Carta aos Romanos, o Espírito Santo, diz São Paulo, que o Espírito Santo vem em nosso auxílio para nos fazer cair na conta da nossa semelhança a Deus e da nossa proximidade a Jesus. Nós somos humanos e a verdadeira humanidade, daquilo que nós somos, só se pode realizar se nós nos aproximarmos da realidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Imagem e semelhança desse et ce homo. Quanto mais parecidos a Jesus, quanto mais vivermos uma vida semelhante à vida de Jesus, mais facilmente saberemos quem somos e mais plenamente também viveremos a nossa condição de seres humanos. O humanismo do cristianismo está centrado na pessoa de Jesus. Queremos ser imagem e semelhança de Jesus enquanto homens e mulheres, verdadeiramente humanos. E, na medida em que o somos, então, através de Jesus, participamos nesta condição de filhos. Tornamos filhos como Ele, filhos no Filho. E somos convidados a entrar na intimidade de Jesus com o Pai. Finalmente, a interpelação do Evangelho, o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, é um Evangelho que nos mostra o envio dos discípulos para que, ido por todo o mundo, anunciai a boa nova e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois desta certeza de que Deus ficará connosco para sempre, e eu ficarei convosco para sempre. Num tempo em que vivemos tanta solidão, em que as pessoas muitas das vezes dizem que estão sozinhas, que se sentem sozinhas, que ninguém as ama, é preciso recuperar esta relação com a Santíssima Trindade. Este nosso Deus está permanentemente connosco e a dialogar connosco, a comunicar connosco uma única verdade. Eu amo-te. Criei-te para o amor e quero que sejas feliz. Esta é a única mensagem de Deus para connosco. É o único convite. E é uma mensagem que as três pessoas realizam de diferentes maneiras, segundo a sua própria linguagem, mas para nos dizer que estarão sempre connosco. E é verdade que quando nós olhamos para a criação, um pôr do sol, a beleza de tudo aquilo que foi criado, nós não podemos dizer, ou não podemos deixar de dizer, que o Pai fala connosco. O Pai está a falar comigo, nesse pôr do sol, na beleza da criação, na harmonia com que as coisas estão feitas, na diversidade das flores, na grande gratuidade da água, daquilo que existe, a imensidão do céu, as estrelas, a grandeza e as coisas pequenas. O Pai diz-me, eu amo-te. Mas também não é apenas o Pai que fala. E Jesus ofereceu-nos a sua palavra. Ele é a palavra. E na medida em que nós nos relacionamos com a palavra, o texto bíblico, nós também sentimos a presença de Jesus e sentimos o seu convite a recolhermos o nosso coração, também a sua expressão. Eu amo-te. Eu amo-te através dos teus irmãos. Portanto, a pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está continuamente a manifestar-se através da sua palavra e através daqueles que, escutando a palavra, são capazes de me abraçar e dizer, em nome de Jesus, eu amo-te. E, finalmente, o Espírito Santo tem uma tarefa única, a tarefa mais permanente e mais contemporânea. Jesus deixou-nos ficar o Espírito e o Espírito diz-nos que habita o nosso coração para que nós, mesmo que não saibamos o que é bom e o que é conveniente, Ele, através de gemidos inefáveis, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. As três pessoas da Santíssima Trindade estão sempre a conversar connosco, sempre a dizer, não estejas sozinho, eu estou contigo. Ó o Pai, através da criação, ó Jesus, através da palavra, ó o Espírito Santo, no mais íntimo de mim mesmo, cada uma das pessoas ficará comigo e ficará até o dia em que eu o puder ver face a face. Porque isso é o céu. O céu não é um lugar, nem é um tempo. O céu é um abraço. Um abraço às pessoas da Santíssima Trindade, um abraço dentro do abraço de Jesus com o Pai. Que assim seja.